Música Vai assistir um vídeo seu falando sobre estrés D para o tratamento da esofagite eosnofílica. É indicado junto à dilatação, corticóide deglutido e inibidor de bomba de próton? Fazer tudo junto ao mesmo tempo? Não necessariamente. Se a endoscopia digestiva tiver um padrão inflamatório somente, sem lesão, sem tudo mais, o inibidor de bomba de próton já seria uma indicação. Então, se tem um padrão fibro-estenótico, com a inflamação a gente já faria o corticóide deglutido, que o corticóide deglutido ajuda a tirar o processo inflamatório do esôfago, e também o antiácido, o inibidor de bomba de próton, o meoprazose, o meoprazol, o lanzoprazol, e todos eles, todos os prazóis da vida. E se há estenose, a gente faria, então, a dilatação do esôfago, tá bom? E tem, o mesmo paciente faz a seguinte pergunta também, quando saber se a minha esofagite eosnofílica precisa ser dilatada? Então, quando o endoscopista, ele passa o endoscópio, ele não consegue passar. Ou aquele paciente que, de certa forma, faz o tratamento com o corticóide deglutido, e não funciona, não tira o processo inflamatório. E aquele também, que melhorou na quantidade de eosinófilos, quando você refez a biópsia, então, houve uma redução de eosinófilos, menos de 15 eosinófilos por campo, mas ainda continua os sintomas de dificuldade de engolir, dificuldade de se alimentar. Tá bom? É basicamente isso. Muito obrigado pela sua pergunta. Muito bem. Eu fiz uma endoscopia já há algum tempo, que veio resultado normal. Porém, estudando melhor o meu caso de queimação, vi que pode ser esofagite eosinófílica. Mas não daria algum resultado na endoscopia? Então, mesmo que você faça a biópsia direitinho do esôfago, porque o preconizado é o seguinte, fazerem duas biópsias no esôfago proximal. Duas biópsias no esôfago médio e duas biópsias no esôfago distal. Mesmo você fazendo, seguindo direitinho esse protocolo, o médico seguindo direitinho o protocolo, a chance de você encontrar mais de 15 eosinófilos por campo, que é o indicativo, na biópsia de esofagite eosinófílica, é de 55%. Ou seja, você ainda tem 45% de não encontrar essa situação. Então, a clínica é muito importante. Se o paciente tem dor, tem dificuldade de deglutir, sente queimação e não melhora com o tratamento, e realmente o médico suspeita de um processo de esofagite eosinófílica, então a clínica é muito importante para que o médico até inicie o chamado tratamento empírico para esofagite eosinófílica. A gente sabe que o tratamento para esofagite eosinófílica são os 3D, que é a dieta. Você vai retirar os principais alimentos que causam esofagite eosinófílica, leite, trigo, ovo. Você também vai fazer uso dos inibidores de bomba de prótons, antiácidos, omeprazol, esomeprazol, lanoprazol. Não tem muita diferença entre um e outro. Parece que os estudos não mostram que um é melhor do que o outro no tratamento da esofagite eosinófílica. E se o paciente, por assim dizer, tiver um quadro de redução do calibre do esôfago, ou seja, a luz do esôfago diminuir, ele tiver um estreitamento da luz do esôfago, então fazer a dilatação para que o paciente consiga, então, deglutir melhor e consiga passar melhor os alimentos pelo esôfago. Tá bom? Então é basicamente isso aí. Tá bom? Um abraço, muito obrigado aí pela sua pergunta. Tem uma outra pergunta aqui importante. O uso do inibidor de ser um esterase subcutâneo para quem tem anjo... Ele escreveu anjosperma, mas não é, anjoedema, né? Na hora de digitar deve ter saído esse nome. Anjoedema hereditário vai me trazer alívio para o meu anjoedema hereditário? Então, o inibidor de ser um esterase, ele pode ser profilático. Tá? Ele pode ser utilizado, principalmente por via subcutânea, ele pode ser utilizado por via subprofilática. Assim como o taquiziro também, que é o anticorpo monoclonal, o lanadelumab, que é o anticorpo anticalicreína. A gente sabe que o que leva a produção da braticinina, que leva o inchaço no anjoedema hereditário, é a calicreína. Então, quando você faz um bloqueador de calicreína, você acaba, então, tendo uma diminuição da produção de braticinina e menos edema, por assim dizer. Tá bom? Inclusive, é até importante a gente dizer também que... Eu peguei essa semana até compartilhando um caso com vocês de um paciente com tumor neuroendócrino, produtor de calicreína que tinha anjoedema. Aí, nesse caso, não é hereditário. Nesse caso, é anjoedema adquirido. E é difícil o diagnóstico, hein? Difícil porque o tumor neuroendócrino é um tumor de baixo metabolismo e, aos exames, a maioria das vezes vem normais. Você faz ultrassom bem normal, tomografia simples, você vem bem normal. Os marcadores tumorais, todos eles normais. Só que ele tinha um anjoedema hereditário e diarreia crônica. Ele inchava e tinha diarreia. Aí, nós pensamos em tumor neuroendócrino e pedimos para o pessoal da medicina nuclear para avaliar. A oncologia também avaliou e tudo mais. Só sei que chegou o diagnóstico de tumor neuroendócrino, produtor de calicreína. Tá bom? Interessante isso. Tá bom? Então, a gente pode utilizar o inibidor de seão esterase de maneira profilática. E podemos usar também o anticorpo monoclonal anticalicreína, o taquiziro, lanadelumab. Só que o lanadelumab, ele se mostrou mais eficaz, porque em termos, assim, de profilaxia, principalmente naqueles pacientes que vivem longe de grande centro. Porque mesmo num grande centro, já é difícil você encontrar um inibidor de seão esterase para aplicar no paciente. Já é difícil você encontrar o icatibanto, que é aquela medicação que é utilizada para também controle da crise. O icatibanto, ele é um bloqueador de braticínio, de receptor de braticínio. É muito difícil você encontrar. Não é fácil. Então, assim, um paciente, às vezes, que mora longe, mora no interior, mora num centro menor, que não tem um hospital de referência. O máximo que vai encontrar é a transfusão de plasma fresco. Ou seja, isso sem encontrar, né? Porque, às vezes, também não encontra plasma fresco. Fazer a transfusão do plasma, que é a terapêutica, quando não se tem nada, se faz o plasma fresco e reza, né? Para ver se o paciente melhora. Porque a gente sabe que o inchaço causado pelo anjo de emeritário, não adianta você fazer nada. A adrenalina não funciona, a corticoide não funciona, o antihistamínico não funciona. Nada funciona, nem a adrenalina, como eu havia falado. A adrenalina, que é a medicação mágica para tirar o paciente de uma crise, de anafilaxia. O único tratamento que vai salvar a vida de um paciente que incha por causa de anafilaxia, no caso, do inchaço causado pela bradicinina de um anjo de emeritário ou não, não vai melhorar, entendeu? Então, é um negócio muito difícil, muito complicado, e que, às vezes, o uso do anticorpo monoclonal para a prevenção das crises é uma solução. O lanadelumab, nesse caso, é a solução para a prevenção das crises, tá? O taquizido, tá bom? Muito obrigado pela sua pergunta. Tem outro paciente aqui também que sofre de anjo de emeritário, ele queria entender qual é o mecanismo de ação do danazol no anjo de emeritário. Então, só para que você entenda, o anjo de emeritário é uma doença autossômica dominante ligada ao Y. Então, em tese, não há uma funcionalidade desse cromossomo, e, consequentemente, esse cromossomo não estimula, então, a produção do inibidotisão esterase. Então, o danazol, por ser um andrógeno, ele, em altas doses, ele vai forçar o cromossomo a produzir o inibidotisão esterase. Só que o grande problema, o grande contraindicação do danazol desse andrógeno é que aumenta o colesterol, aumenta os pelos no corpo, aumenta a glicemia, pode aumentar a chance de câncer, porque como você aumenta a testosterona, consequentemente, você vai aumentar também a ativação de oncogênios ligados à testosterona, como o câncer de próstata, apesar que tem alguns artigos que mostram que não é, especificamente, a testosterona que faz isso, é o estrogênio, mas isso é um outro papo, eu estou só comentando aqui para depois não ter haters aí falando um monte de bobagem, mas eu sei, eu sei que tem coisas que dizem, tem artigos científicos que falam que é o estrogênio, tem receptor de estrogênio na próstata. Então, o danazol, em tese, em teoria, ele aumentaria a chance de câncer, então a gente tenta evitar. Hoje você tem remédios muito mais avançados, você tem o próprio bloqueador da braticinina e catimanto, você tem o anticorpo monoclonal Lana Delumabe, que pode bloquear a calicreína, você tem várias outras, próprio inibidotisão esterase subcutâneo, que pode também ser utilizado para prevenção com profilaxia, você tem vários tipos de medicamentos que podem ser utilizados em pacientes com anjo de emeritário, tá bom? Muito obrigado pela sua pergunta. É, tem uma pergunta aqui de mamãe que fala o seguinte, meu filho tem dores cólicas abdominais e diarreia crônica, que os médicos não descobrem. Um médico já falou que poderia ser anjo de emeritário, pode ser isso mesmo? Então pode, porque o que acontece? O anjo de emeritário, apesar de ser uma doença rara, apesar de não ser uma doença que a gente encontra facilmente, o anjo de emeritário, em crianças, ele dá mais quadros abdominais do que em adulto. Então adulto dá mais inchaço, adolescente e adulto dá mais inchaço, inchaço na boca, inchaço na língua, inchaço na pálpebra, inchaço na bolsa escrotal, e nos grandes lábios das mulheres, mas em criança ele dá mais quadros abdominais com diarreia. Inclusive, uma coisa muito importante, é o suposto abdômen agudo que o anjo de emeritário dá. Muitas das vezes o paciente vai descobrir que ele tem anjo de emeritário, porque ele desenvolveu uma dor muito forte abdominal, nesse caso não estou dizendo somente crianças, até adultos também. Foi na emergência, os médicos tentaram fazer o diagnóstico de alguma coisa errada que pudesse estar acontecendo com o paciente, os médicos decidem então fazer a laparotomia exploradora, tentar investigar através de laparotomia o que estaria acontecendo com o paciente, e fazem laparotomia e não encontram nada, ou seja, laparotomia branca, sem encontrar absolutamente nada. Então, a grande maioria dos casos, quando o paciente desenvolve uma dor crônica, abdômen tábua, o chamado abdômen agudo, e não encontra nada, a grande maioria dos casos está relacionado com o anjo de emeritário, se não a totalidade, tá bom, de casos. É importante a gente sempre ficar atento que uma dor aguda, precisa-se pensar em deficiência do inibidor de ser um esterase, e anjo de emeritário, e uma simples dosagem desse componente, o inibidor de ser um esterase, o C4, já daria um resultado que indicaria o melhor tratamento, porque é só repor o inibidor de ser um esterase, mesmo que se estivesse, por exemplo, no hospital longe, faz uma transfusão de plasma fresco, que com o tempo a dor do abdômen agudo vai melhorando, tá bom? Muito obrigado pela sua pergunta. O meu filho tem, com 5 anos, tem anjo de emeritário. Vê sobre os benefícios do uso do taxírio, lana de lumab, no tratamento para crianças, mas no Brasil, somente acima de 12 anos. Tem alguma perspectiva para a liberação de faixas etárias mais jovens? Então, tem, tem sim. No Brasil ainda não é liberado, mas nos Estados Unidos, você tem uma perspectiva, se não me engano, já foi liberado, inclusive, para crianças acima de 2 anos de idade. Então, o FDA, o Food and Drug Administration, ele já liberou o lana de lumab para criança com mais de 2 anos de idade. Tá bom? Muito obrigado pela sua pergunta. Tchau, 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 tchau.